Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a ordem para ler os livros da Cassandra Clare, das Crônicas dos Caçadores de Sombra ou dos Shadowhunters. Se você me acompanha aqui no canal há um tempo, você sabe que eu estava nessa literalmente saga de terminar de ler Instrumentos Mortais e também As Peças Infernais. Mas essa daqui é a última de Peças Infernais e esse daqui é o último dos Instrumentos Mortais. Eu só tenho o último desse daqui porque eu estou esperando a galera record lançar a trilogia das Peças Infernais nessa nova edição aqui que é maravilhosa, que a lombada fica com uma imagem bem bonitinha e eu particularmente gosto muito mais dessas capas do que dessas aqui. Muito em breve eles vão lançar e aí eu vou comprar com certeza. Se você conhece o mínimo de Instrumentos Mortais, você deve saber que a Cassandra Clare ela tem várias séries de vários livros que se passam dentro desse mesmo universo e eles ocupam ordens cronológicas diferentes, então vai desde 1800, 1700 até 2000 e agora, basicamente. Se você ler na ordem cronológica, você não vai entender muito bem tudo o que estiver acontecendo, principalmente porque a Cassandra Clare foi escrevendo numa ordem diferente. Então o aconselhável é você ler na ordem que ela lançou os livros, que no caso começa com Cidade dos Ossos, que é o primeiro de Instrumentos Mortais, Cidade das Cinzas, que é o segundo e Cidade de Vidro, que digamos assim termina essa trilogia inicial dos Instrumentos Mortais. E logo depois desses três livros ela lançou a nova trilogia, que começou com O Anjo Mecânico. Como eu falei, não tem uma edição aqui porque eu estou esperando lançar a edição nova. E depois disso ela lançou Cidade dos Anjos Caídos, que digamos assim começa a segunda parte dos Instrumentos Mortais. E aí você vai intercalando com o Peças Infernais e Instrumentos Mortais. Logo depois vem O Príncipe Mecânico e depois Cidade das Almas Perdidas. E termina, digamos assim, com Princesa Mecânica e Cidade do Fogo Celestial. Esses dois livros aqui, que eu acho que na verdade são os principais pra você ler na ordem certinha. Os outros você pode ler basicamente na ordem que você quiser, no caso, né, respeitando a ordem da própria série. Essa então é a ordem que ela lançou e a que a maioria das pessoas recomenda. Mas, eu particularmente não vejo muita diferença se você ler entre os livros 1 e 5 de Instrumentos Mortais e o livro 1 e 2 de Peças Infernais na ordem que você quiser. Mas, é muito importante que você leia o Princesa Mecânica antes de ler o Cidade do Fogo Celestial. No caso, se você realmente quiser ler Peças Infernais, eu acho que é importante você manter essa ordem. Mas se você não quiser, aí paciência. Como a série dos Instrumentos Mortais se passa praticamente 200 anos depois de Peças Infernais, tudo o que aconteceu aqui, você vai levar um parte de spoiler nesse livro aqui. Então, eu tava lendo esse, aí eu parei e fui ler esse. E quando eu terminei esse, eu voltei pro Peças Infernais. E eu basicamente já sabia de tudo o que ia acontecer, dos personagens que iam morrer, dos que iam sobreviver, quem eram ali os personagens que estavam aparecendo em Instrumentos Mortais. Mas é aquilo, leia na ordem que você quiser, não tenha o menor problema. Os livros estão aí para serem lidos e é isso. Se você quiser, esses livros de Instrumentos Mortais, nessa edição aqui bonitinha, eu vou deixar aqui na descrição pra você ir lá na Amazon e comprar essa edição de colecionador. E assim que sair a nova edição de Peças Infernais, eu vou colocar aqui na descrição também para vocês conferirem lá e comprarem essa edição maravilhosa e deixar nas redes de vocês. Muito em breve eu vou fazer um vídeo falando se vale a pena ler Peças Infernais e também Instrumentos Mortais, dando pontos negativos, pontos positivos, um breve resumo da minha opinião dessas duas séries. E é isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha, se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!